E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo PicPay sai primeiro aqui, então vale a pena participar. E aí embaixo tem mais duas promoções para você ganhar dinheiro, dá uma olhada aí. Vamos lá então para o primeiro cupom. Basta acessar a opção ali de loja do PicPay e aí vai ter o menu cupons, ok? Vamos lá então para o primeiro cupom, começando com a letra R, tudo em letra maiúscula também, Roblox Ativara. Cupom válido para contas novas, então se você é um novo usuário, se você tem uma conta nova, você consegue ganhar R$20 utilizando esse cupom. Segundo cupom, cupom da Netshoes para o PicPay, te dá 10% de desconto mais R$5 de cashback. É uma das maiores lojas online aqui no Brasil para você comprar tênis e outros produtos esportivos. Então basta utilizar esse cupom que você ganha esse desconto e se você quer o cashback, você ativa por aqui. Para acessar esse cupom, você acessa a loja, cupons, ele já vai estar ali embaixo, basta ativar o cashback. Vamos lá então para o terceiro cupom, começando com o número 939, tudo em letra maiúscula, NSC Ativara. Cupom também focado em contas novas, com ele você consegue ganhar R$20. Para isso você precisa fazer um pagamento mínimo de R$20, um boleto, então aquele boleto de conta que você já ia pagar, você paga utilizando o PicPay e ganha R$20. Ou você pode mandar dinheiro para alguém que tem PicPay, um amigo, um parente, no mínimo R$20 e também você ganha os R$20 por ser um novo usuário. Se você quiser mais cupons, links aí embaixo. E aí